Querem aprender a fazer esse bolo de cenoura mesclado? Nós vamos usar 150 gramas de cenoura, 4 ovos grandes, na receita pede 360 gramas de açúcar, coloquei só 200, 280 gramas de farinha de boa qualidade, 240 ml de óleo e 150 gramas de achocolatado. Vou dar uma dica importante. Vocês pesem a cenoura, não usem unidade nem xícaras, pesem a cenoura, dá muito certo. Bata todos os ingredientes, menos a farinha e o fermento. Normalmente as pessoas misturam tudo e batem tudo junto, eu não faço assim, eu separo e vou agregando a farinha aos poucos. Gente, isso faz a diferença no bolo. Bater a farinha separadamente, dá leveza no bolo e não torna aquele bolo pesado. O segredo também está quando você coloca o fermento, sem bater muito. Massa pronta, agora nós vamos dividir essa massa em duas partes. Em uma das partes você agora vai misturar o achocolatado. Agora nós vamos montar a forma. Vocês vão colocando a colheradas, uma de chocolate e uma de cenoura. Vão intercalando as cores, aonde é chocolate, depois vocês vão colocar cenoura e assim sucessivamente até completar a forma. Olhando assim parece esquisito, mas no final dá um resultado muito lindo. Olha como ficou parecendo uma flor. Já está bonito sem assar. Forno a 180 graus por 35 minutos, olha como ele ficou. Vamos ver como é que ele ficou por dentro? Mas antes eu vou fazer uma ganache. 150 gramas de chocolate e creme de leite. Ganache não tem segredo, né pessoal? Já cobri o bolo e olha como ele ficou lindo. Vamos ver como é que ficou para o lado de dentro? Estou muito curiosa para ver o formato do desenho. E vocês? Nossa, é de comer com os olhos primeiro. Olha esse formato, esse marmorizado que formou. É muito lindo, né? Vocês gostaram da receita?